Música Quem foi que disse que não se pode escancarar O lado oculto, a imaginação? Quem foi que disse que a aventura deve estar Onde a regra vir, a exceção? Quem foi que disse que a juventude tá pra lá De parte da cimbo, sem direção? Não, 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 não Mas existem outros riscos que ninguém se importa Porque a vida é mesmo isso, assim meio torta Mas existem outros riscos que ninguém se importa Porque a vida é mesmo isso, assim meio torta Quem foi que disse que não se pode escancarar O lado oculto, a imaginação? Quem foi que disse que a aventura deve estar Onde a regra vir, a exceção? Quem foi que disse que a juventude tá pra lá De parte da cimbo, sem direção? Quem foi que disse que a juventude tá pra lá De parte da cimbo, sem direção? Quem foi que disse que a juventude tá pra lá E a vida é mesmo isso, assim meio torta De verdade, quem foi que disse que a juventude tá pra lá Galera, valeu! Se diverte pela própria natureza, é velha, sorte, fofo e do colosso, viveu cultura, esperança, beleza, terra adorada, entre outras mil, és pro Brasil, ó pátria amada, nos filhos deste sol, és mãe, gentil, pátria amada, Brasil!